A CPMF, a gente já viu o que deu a CPMF. Ela foi criada, Paulo, como a proposta inicial, você não era nem nascida, certamente, mas a proposta era a seguinte, vamos fazer um imposto para substituir todos os outros, porque primeiro era o imposto único, ia substituir todos os outros. Depois, não, precisamos ir para a saúde, e era o Jatênio, um sujeito muito reconhecido, muito respeitado, falando, não, é uma verba só para a gente. Quando executa no parlamento, a gente acha que vai sair como a gente quer, você já aprendeu isso. Vem todas aquelas emendas e coisas, sai um Frankenstein, aquela fábrica de salsicha que é o Congresso Nacional, e aí sai mais um imposto, só isso. Sai mais um imposto. Então, o que eu acredito é o seguinte, você quer mais um imposto? Nós, como liberais, temos que falar não, nós vamos dizer não, não vamos aceitar mais impostos. Que o governo saiba trabalhar dentro do seu orçamento, como você, Paulo, é obrigado a fazer, como eu sou obrigado a fazer, e o brasileiro pequeno também é obrigado a fazer. Como assim ainda ter a pachorra de aumentar, ainda criar mais um? A gente sabe que, ainda que a intenção de alguém nobre, como o Jatênio lá atrás, seja, não, veja, nós vamos fazer dessa forma. Na hora que sai a salsicha, sai e vai direto para nos ferrar. Então, essa é a minha opinião sobre a CPME. Então, essa é a minha opinião sobre a CPME. Então, essa é a minha opinião sobre a CPME.